Muito mais que movimentar a economia local, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, tem uma dimensão social. No município de Itati, no litoral norte gaúcho, 100% da merenda escolar é adquirida da agricultura familiar. E a extensionista da Emater conversou com a nutricionista da prefeitura sobre como o programa está se desenvolvendo no município. Samanta, fala pra gente um pouquinho como é que é executado aqui o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quais são as diretrizes do PNAE que a gente promova a alimentação saudável, que a gente promova a cultura alimentar local, que esse aluno receba um alimento de melhor qualidade e com as compras da agricultura familiar a gente consegue atingir isso. E ainda a gente consegue valorizar os agricultores. O município de Itati, ele é praticamente 100% sobrevive da agricultura familiar. Então a gente consegue também com isso valorizar a renda dos agricultores, almejar o cooperativismo. Então a gente incentiva toda uma rede da agricultura familiar através dessas compras. A gente tem também uma lei que a gente instituiu aqui no município, que 100% dos recursos do FNDE, eles são para compras da agricultura familiar. Valorizar a agricultura eu acho que é muito o objetivo dessa política pública que é o PNAE, né? Eu acho que deve ser o objetivo maior. Então, em 2019, a gente na primeira semana da alimentação saudável de Itati, a gente colocou essa lei, né? De 100% do recurso do FNDE para compras da agricultura familiar, para que a gente tivesse uma política pública municipal com essas compras, né? Que isso não fosse uma decisão política da gestão, né? Que isso fosse algo que ficasse e que incentivasse também outros municípios, né? A fazer o mesmo. Porque o que a gente pensa? Que 30% só, né? Que a lei federal é muito pouco, né? A gente pode aumentar isso, a gente pode estar valorizando mais a agricultura familiar, mais o cooperativismo, né? Aí a gente tem aí a nossa Comafite, que é muito importante para nós, para a nossa região também, né? Que está aí fomentando a agricultura familiar. Então, através disso, a gente pensou nessa implantação dessa lei que a gente tem desde 2019 aqui no município. Tu podia falar um pouquinho, Samanta, assim, do cardápio, tá? Porque assim, tu fala para nós que tu faz 100% com o recurso do FNDE. Claro que a gente sabe que tem uma contrapartida da prefeitura para aquilo que tu não consegue comprar. Mas assim, conta para nós o que tu fez com o cardápio dessas crianças para que tu pudesse usar o mais possível dos produtos da agricultura familiar. Bom, para isso, né, Mari? O que eu fiz? Todos os dias a gente tem no cardápio frutas, verduras, açúcar mascavo, mel, melada. A gente tem alimentos que vêm da agricultura familiar. Então, todos os dias tem uma receita bem caseira, ou é um bolo de cenoura, né? Com a cenoura que vem da nossa agricultura familiar, com o açúcar mascavo que vem da nossa agricultura familiar. Então, todos os dias a gente tem no cardápio alimentos que venham da agricultura familiar. Então, para a gente estar fomentando, né, e promovendo aí também alimentação saudável. E já trabalhando educação alimentar e nutricional que é tão importante para esses alunos. A gente tem também o roteiro Caminho do Alimento que a gente faz aí em parceria com a Comafit. Onde a gente vai visitar agricultores familiares para os alunos olharem como é que é feito esse plantio, né, Mari? Como é que é feito esse cultivo do alimento que chega para nós na escola. Então, para o aluno ele estar tendo esse vínculo, né, com a agricultura familiar e já estar vendo de onde que vem esse alimento. A maioria, né, Mari, são filhas de agricultores. Eu acho também aí a importância, né, das nossas compras também. Porque o aluno sabe que ele está consumindo algo que o pai plantou, o vô plantou, né, o tio, enfim, a família, né. Isso é tão importante, essa valorização. E aí está trabalhando também essa questão da sucessão rural, né. Da gente estar aqui valorizando a importância da educação, mas a importância também desse aluno, desse jovem, está inserido, né, na agricultura familiar, dele permanecer no campo, dele ficar plantando aqui. Então, isso tudo também é para incentivar essa sucessão rural. E o programa também está incentivando o retorno ao campo de alguns produtores, como é o caso do produtor Sidney. Atualmente eu trabalho no sistema orgânico, na produção de banana, produção de frutas cítricas. Enfim, o sistema agroflorestal. Mas o que me levou a estar aqui nessa localidade, na propriedade, eu sendo um jovem, digamos assim, ainda de 29 anos, é a fomentação das políticas públicas, né, aqui da localidade. Em que o município, ele fortaleceu bastante essa ideia e abraçou, né, essa questão do PNAE aí, de comprar 100% da alimentação escolar das propriedades das famílias locais. E isso vem fortalecendo cada vez mais os agricultores e agricultoras aqui da nossa região. Bom, Samanta, fala um pouquinho para nós, assim, como é que foi a pandemia, né, e como é que foi o retorno às aulas em tempos de pandemia. Como é que está acontecendo aqui, como é que as crianças estão recebendo o cardápio. Dá uma fala para nós sobre a pandemia e para os cuidados que tem sido feitos. Bom, Mari, assim, agora em maio, né, a gente retornou às aulas presenciais, então, em poder do híbrido, né, com todos os cuidados. Uso de máscara, distanciamento, álcool gel. Então, os alunos, eles sentam um metro e meio de distância na sala de aula com o outro, né, então, está bem reduzida o objetivo de alunos. Também, claro, os alunos optaram por estudar de maneira remota, né, então, voltou alguns alunos e outros ficaram de maneira remota. Com relação à alimentação escolar, a gente está servindo nas salas de aulas, né, que daí tem toda essa questão do cuidado com o distanciamento, então, isso facilita bastante todo esse cuidado aí, para a gente cuidar para não ter, né, a transmissão do vírus. Também a gente teve uma capacitação, agora, início das voltas-aulas, com as merendeiras, né, passando todos os protocolos de higiene, de cuidado, de manipulação com os alimentos, tudo para a gente ter maior segurança e cuidado com os nossos alunos, com os profissionais aqui da rede da educação, né, para a gente não ter essa transmissão do vírus aqui dentro da escola. Ah, então, Mari, hoje a gente vai fazer aqui na cozinha uma receita, que é da alimentação escolar, que é o cookies de banana com chocolate, né, um biscoitinho bem saudável que a gente faz aqui, que vai dois alimentos da agricultura familiar, o açúcar mascavo, aqui da Comafit, e a banana orgânica da Comafit. Então, a gente usa esses dois alimentos para fazer o nosso biscoitinho aqui. Vamos começar? Então, primeiro a gente vai amassar duas bananas pratas orgânicas, tá, a gente amassa com o garfo. Depois da amassada, a gente mistura um ovo. E aí vamos misturando, mistura bem, tá? Aí depois a gente vai colocar duas xícaras de aveia, tá? Pode ser flocos finos, flocos grossos, farelo, o de sua preferência. E vamos misturando. Até a massa ficar bem homogênea. Isso, até a massa ficar bem homogênea, Mari. Aí mistura bem. Vamos colocar aí também uma colher de óleo de soja, óleo de milho, girassol, tá? E vai misturando, né? Samba, então, posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que tu usa a aveia e não a farinha? Bom, porque a aveia, né, Mari, ela é um alimento que tem mais nutrientes, a gente tem mais fibras também. E já tá até comprovado que a aveia, ela auxilia na diminuição do colesterol, do colesterol total e do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né? Então ele é um alimento aí muito benéfico, né? Então é bem importante a gente estar colocando ele na alimentação escolar e estar incentivando as crianças a comerem esse alimento. Podia falar um pouquinho quanto as urejas mexem ali? E a banana, qual é a importância da banana, né? Pra nutrição, pra saúde das crianças? Bom, a banana, né, é um alimento que, como eu comentei, né, é um alimento orgânico que a gente tem aqui, né, banana orgânica. E que a gente tem praticamente todos os dias. Às vezes é uma batida de banana, ou é um bolo de banana, ou é banana in natura, ou é banana com o açaí jussara que a gente tem aqui na região. Então a gente tá sempre colocando a banana aqui no cardápio. A banana é um alimento bem importante e ele é bem prático, né, de tá, de tá fazendo receita, de tá consumindo. Então a gente tá sempre estimulando e pra promoção de uma alimentação bem saudável com um alimento bem rico em nutrientes, né? Vai tá favorecendo aí a questão da imunidade, né, das crianças, porque elas têm um sistema imunológico, questão das vitaminas, que é bem importante nessa fase de crescimento. Então é um alimento bem importante. As colheres de açúcar mascavo, então, aí, no nosso biscoitinho. Normalmente chamado de cookies? Isso. Vai sempre misturando, deixando meio mojinho. Mistura bem, né? E vamos colocar também uma colher de sopa de chocolate em pó. Isso é bem opcional, né? Se tu quiser não colocar, só deixar o sabor mais da banana. Não tem problema. Bom, e aí a gente vai finalizar com uma colher de sopa de fermento químico, tá? E aí vamos colocar esse fermento químico, né, uma colher de sopa. Mexer bem, tá? Ele tem que ficar numa consistência bem firme pra gente conseguir fazer a bolachinha, tá? O nosso cookies. E aí depois a massa bem firme, a gente vai pegar, pode ser com duas colheres, tá? Pegar e fazer na forma, o formato de bolachinha. Ó, vamos colocar ali na forma, tá? E agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e a gente vai deixar ali por 20 minutos assando até que fique pronto o nosso biscoitinho. Bom, então aqui a gente tem o cookies pronto, né, pro consumo. Ó, que lindo que ele fica, maravilhoso. E assim ele vai ser servido para os alunos. A gente tem aqui a nossa equipe de merendeiras, né? Que é quem fazem, quem coloca a mão na massa e estão aí preparando esses cardápios, colocando em execução, né? É a Sandra, a Rayane e a Iracy. Então, muito grata por essa equipe, né? Que estão aí valorizando a agricultura familiar, fornecendo um cardápio, colocando o cardápio em execução para que os nossos alunos recebam uma alimentação de qualidade que está promovendo uma alimentação bem saudável para eles. Mari, vem provar o nosso cookies. Então, vamos provar o cookies, a bolachinha de banana com aveia e açúcar mascavo. Que maravilha, muito bom. Parabéns, gurias, muito bom.